Vamos testar agora o aplicativo GoPix. Então, abaixar o aplicativo, você vai entrar nessa tela, certo? Então, você vai criar a sua conta e depois vai entrar pra ter acesso ao aplicativo, beleza? Então, eu vou criar aqui a minha conta e vou trazer mais informações pra você. Então, acompanhe todo o vídeo. Criei a conta e a gente já tá aqui, ganhe dinheiro extra com o GoPix. A minha votação é zero, né? E essa aqui é a tela que aparece, tá? Assim que você loga com a sua conta. Então, a gente já vê aqui que na tela a gente tem a opção de convidar amigos, troque os pontos, né? Check-in diário, que são 20 pontos. Matemática simples, que você ganha 5 pontos. Qual a letra, que você ganha 2 pontos, né? E aqui fica a parte do ganhar, que é exatamente o que eu te passei. Aqui tem a parte da carteira e tem a parte do perfil. Então, a gente vai primeiro aqui nessa opção de convide amigos pra gente ver o que dá pra ganhar convidando amigos. Então, vamos clicar. Bom, vamos lá. Ganhe 50 pontos por usarem seu número. Então, esse é seu número, né? Seria o seu código. Usar o seu número, você vai receber também 50 pontos. Então, você usando o número de alguém, você ganha 50 pontos, né? E você também convidando amigos, você ganha 50 pontos. E aí, tem a opção de convidar, copiar e voltar, tá? Então, vou clicar aqui em voltar. Agora, a gente vai na opção check-in diário. Vamos aqui pra assistir o anúncio e já volto. Pessoal, como você pode ver, fiz o check-in diário e aí já contabilizou aqui os 20 pontos. E já logo em seguida, apareceu um anúncio, né? Então, quando você vai nessa opção aqui, matemática simples, vai aparecer um anúncio novamente. Você vai ganhar 5 pontos. E qual a letra também, você vai ganhar 2 pontos. Mas antes, você vai ter que assistir um anúncio, certo? E agora, a gente quer saber a parte mais importante, né? Vamos aqui na nossa carteira e ver quanto que dá pra ganhar com esse aplicativo. Primeiro, tem que trocar os pontos, tá? Então, vou aqui em trocar pontos. E olha só, troque 1.950 pontos por 1 real, tá? Então, eu preciso fazer 1.950 pontos pra ganhar 1 real. Eu vou voltar aqui e vou na carteira. Como você pode ver, o saque é através de Pix, né? Mas eu preciso juntar 1.950 pontos pra tá sacando 1 real. Então, não é tão simples, não é tão fácil. Porque você só tem essas opções aqui, né? Pra você tá acumulando ponto. Então, você vai ter que assistir muito anúncio. Então, eu acredito que não seja tão viável. Ou, né? Convidando amigos. Como você pode ver aqui no meu perfil, zero amigo convidados. Você convidar é a melhor chance de ganhar pontos com esse aplicativo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. E compartilha esse vídeo com um amigo que você sabe que gosta desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Meu forte abraço e eu fui!